Coladinho, coladinho, bora Cheguei a pensar Que sem você Não iria suportar Sobreviver Com o que me enganei Mas sei que eu errei Só não me arrepende mais Do que te amei Lucas Produção Não fiz nada pra você Fiz por mim Tudo isso pra não viver assim Nem um dia longe do que eu mais queria Que era sua companhia Sei que te feri quando me perguntou Se eu não queria mais seu amor Respondi que não e você foi embora E agora só me restou Saudades e lembranças de você E sem te amar eu sofri Sou só metade E a esperança De voltar a ser Feliz com você Coladinho, 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 bora Paulinho, paixão Não fiz nada pra você Fiz por mim Tudo isso pra não viver assim Nem um dia longe do que eu mais queria Quero a sua companhia Quero a sua companhia Sei que te feri quando me perguntou Se eu não queria mais seu amor Se eu não queria mais seu amor Respondi que não e você foi embora E agora só me restou Saudades e lembranças de você Fique sem te amar eu sofri Sou só metade E esperança De voltar a ser Feliz com você Nunca se produz Se eu nãodos Obrigado.